Música Ministra Saúde até tem, mas que há possibilidade de lhe sair nova normalidade o Lug mas que tem que cumprir na fatim regra Saúde Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hatoli e Hirakne onde reforça a declaração do primeiro-ministro Tauru Matandruak antes de ter, e a possibilidade do município dele sair nova normalidade o Lug Ministra Most alerta para a comunidade roto e o território nacional onde simu a vacina doze primeiro, tem que vacimu-tang doze da Lug Tem que compreender a definição de que não é o normal Olha o dia, não é o normal, não é o normal Não é, hoje eu coloquei a minha máscara, não é o Badiu, é de lar Não é, não é, mas falta a minha vacina Não é, mas se dá a minha vacina, não é, por favor Não é, mas falta a minha vacina da segunda doze Não é, mas a minha vacina da rua, ozói minha máscara, ozói minha ensanita, ozói minha limão Legenda Adriana Zanotto Depois de ronar, de repente, é uma mata, de repente, moras, de repente, paca fila faleta. E minha cara é a cabeça, não é? Isso é a coisa. Então, eu sempre, de repente, não, 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 não. Isso é a coisa, não é? Então, eu falo para o outro mundo, não é? Isso é a mesma coisa. Então, estuda, é a experiência, é a minha. Vacina nebefô ona, ba população, elezível, tínança nulure, sinalo, baletem, e a território nacional, ba doze primeiro, a tínzi ona, por cento, lima nulure, sinalo, liu, doze da rua, a tínzi ona, por cento, talo, nulo, liu. Efizénia Babo, Lamberto da Silva, Ziemén.